Esta emenda coloca de forma explícita no texto da lei do Pantanal a proibição de plantio de soja e de algodão na planície inundável. Volto a dizer, o texto no projeto de lei 561 faz a maldade de retirar a proibição de atividades de médio e alto grau de impacto ambiental para incluir a proibição de culturas perenes, a exemplo de soja, que não é cultura perene. A emenda 16 tenta corrigir isso, mas mantém a mesma maldade de coloca com uma mão e retira com a outra. Então esta emenda é para preservar o inciso 5 da forma como está proibição de toda atividade que produza médio e alto grau de impacto ambiental e acrescenta um inciso novo proibindo o plantio de soja e algodão. A soja já está nas bordas do Pantanal e a soja nas bordas do Pantanal sacrifica a sobrevivência do Pantanal porque faz drenagem porque a terra nascentes porque esvazia lagoas e isso compromete a sobrevivência do Pantanal. Mais do que proibir na planície inundável nós temos que avançar para um conceito mais amplo e completo e correto do que é o Pantanal que é o Pantanal por inteiro que alcança o planalto e não apenas a planície.